Vou no chão, fico de quatro Vou sentando e renda, rebolando Se você ficar cansada você desce para um pouco Fica uma vez, fica de nika de novo Fica de nika de nika de novo Fica de nika de nika de novo Fica de nika de nika de novo Figa de quem? Figa de pato Vem, rala pucê, tá no jala pucê, tá no chichão Pensa que menina envolvente, esse envolve passo ao som do gingado Eu já tô hipnotizado, tô impressionado com seu lindo rabo com o bundão Em cima com o bundão, embaixo com o bundão Em cima com o bundão, embaixo com o bundão Em cima com o bundão, embaixo com o bundão Em cima com o bundão, embaixo com o bundão Desliza, vai, requebra, na pica Desliza, 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 vai, requebra, na pica T4 flexiona e desce devagarinho Me chama de puto que eu te bato com o jeitinho Só vem, vem subindo, se entrega pra mim Nada não, tá fudendo, o esquibazia Faz das farmacêutica, tudo com o quadratinho Me olha com essa cara que eu vou machucar Desliza, 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 desliza Desliza, 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 desliza Deliza, desliza, 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 desliza E o menino clássico Desliza, 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 desliza Desliza, 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 desluiz Então já tá como se não roubasse a maia E vai, e vai, e vai Então já tá como se não roubasse a maia E vai, e vai, e vai Eu sei como tô quer Mas você sempre vai te fazer rolar Fica tranquila Se eu t' aqui agora que é responsável menina Vai, vai, desce, desce Vai, vai, desce, desce, vai Ensai até sentar pro pai Vai, vai, desce, desce Vai, vai, desce, desce, vai Ensai até sentar pro pai Ele vai botar, ele vai botar Ele vai botar, ele vai botar Ele vai botar, ele vai botar Ele vai botar Volta canas Kicano, 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 kicano Pirozinho A gente tá louco de sangue, 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 Bota, bota, tira e pira e bota, bota, tira e empurra e encaixa Mas essa é machuca Hoje eu só quero te dar Concordei os meus 18 e eu nunca dei Sempre quis sentar desde que eu tinha 16 Mas mamãe e o papai não deixava eu sair Quando for botar, bota devagar em mim Bota, tira e empurra e encaixa, mas é sem machucar Bota, tira e empurra e encaixa, mas é sem machucar Bota, tira e empurra e encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Bota, tira e empurra e encaixa, mas é sem machucar Eu não quero mais, eu não quero te пред Hoje eu quero você, venha se ativent fazer No teu jeito, feria minha moça de 4 Eu usa o carro, você pensa de é mausa, eu pensa de vai por 4 De quatro, eu jogo rabos, de quatro Eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de papo Se avisei, mas se enfoque no meu papo Não passou de um guato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer? Eu quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma bem a goiá na cara e veja o arco do meu pé Me põe pra não me dar de boa, gente Fica de guarda, fica de guarda, fica de guarda, fica de guarda Bacu, bacu, bacu Bacu, 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 bacu Bacu, bacu, bacu Bacu, bacu, bacu O Ajarinho, o Ajarinho, o Ajarinho, o Ajarinho, o Ajarinho te joga por volta e se passa e se pega LCE DG, seu conjo! Toma piroca na pescidona, vai sentado, safadona De quarto e piritado, recebe tá Entra na pica, pica, pica Acontece no cacete, fama 610 Me chama de safado, puto cafangete Acontece no cacete, fama 610 Me chama de safado, puto cafangete Vem, 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 vem sentando, vem, vem, vem Fugendo, vem, 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 vem Ele tá enchendo o saco, me chamando de amor Hoje ele se deu mal, a ousadia me abrassou Ele tá enchendo o saco, me chamando de amor Hoje ele se deu mal, a ousadia não lançou Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero ousadia Lá começa de noite E só termina de dia Sarra nela, tá no clima Beija ela na boquinha Sarra nela, tá no clima Beija ela na boquinha Sarra nela, ela, ela na boquinha Sarra nela, tá no clima Beija ela na boquinha Eu vou pro baile da Colômbia Eu vou pro baile da Colômbia Felipe é original, tá ligado? Se liga aí, malvada Nunca agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando Vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante Vai entrar na mente dela Ritmo contagiante Vai entrar na mente dela Manda pra safadinhas Eu vou no Rio Ritmo agressivo 150 fluiu Levando levasse Que você nunca ouviu Eu vou no Rio Vibreza é uma vibe do pavio 3 Não tem boasão Te vai mexer, te vai mexer, te vai mexer LCDG, seu monstro Pode começar desce, 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 desce Pode começar desce, 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 desce Pode começar desce, 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 desce Não tem boasão Te vai mexer, 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 mexer Eu tô até dançar aqui Se liga aí, malvada Nunca agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar J.S. no comando Vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante Vai entrar na mente dela Manda pra safadinhas Eu vou no Rio Ritmo agressivo 150 fluiu Levando levasse Que você nunca ouviu Eu vou no Rio Vibreza é uma vibe do pavio 3 Não tem boasão Te vai mexer, te vai mexer, te vai mexer Seja no Lins ou no PPG Pode começar desce, 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 desce Não tem boasão Te vai mexer, 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 mexer Pode começar desce, 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 desce Não tem boasão Te vai mexer, 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 mexer Eu tô até dançar aqui Se liga aí, malvada Nunca agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinhas Se você deva, deva, deva Oh, 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 eu copio Se você deva, se eu, se eu, se eu Se você deva, se eu, se eu, se eu